Olha só, Caio, eu acho que hoje o Minecraft tá totalmente doido, velho. Tá tudo doido, Caio, exatamente. Tá loucão esse Minecraft. Você sabe porquê, meu? Sim, mas explica pra galera que tá assistindo a gente aí. Bom, é o seguinte, galera. Hoje todos os mobs dropam estruturas OP, velho. É isso mesmo. Um mob, em vez de dropar uma carne, ele pode dropar uma estrutura OP, velho. Mano, imagina. Uma estrutura deve ter um monte de coisa, né, Caio? Você derrota uma ovelha ou uma vaca e vem uma Stronghold ou vem um negócio do Nether cheio de Piglin dentro. Exatamente. Quer ver se eu vou até derrota uma galinhazinha aqui com a mão, Caio? Quer saber? Vamos ver se eu consigo derrota ela com a mão. Ai, meu Deus! Tá, veio alguma coisa... É, veio OP, veio OP. Mas eu soube essa OP, isso aqui não veio OP não, hein? Não veio tanto, mas acho que não são todas. É, não são todas que veio OP, né? Beleza, mas aqui, ó, essa aqui já veio alguma coisa. Mas olha só, eu já consegui um petrolazinho de ferro pelo menos. Melhor do que diria isso, eu já consegui oito ferros aqui, ó. Então, já dá alguma coisa. Ó, mano, já tamo forte, hein? Enquanto isso, a galera vai deixando o like aí pra ajudar a gente, né, Caio? Exatamente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tu faz essa coisa toda. Olha só, vamos lá, então, fazer aqui ou não? Beleza, agora eu vou fazer uma espadinha. Não, vou fazer um machadinho, deixa eu ver. Machado ou espadinha? É, vou fazer machadinho também, vou fazer machado. Já pega madeira também. Acho que não tem muita diferença não, acho que vou fazer uma espadinha. Faz o machado aqui que já sobe aqui, mete o pé. Não, é, a espadinha, o machadinho é melhor. É, o machadinho é melhor. Tá aqui feito machadinho e agora faz o quê? Sai, deixa eu fazer meus negócios aqui. Que bom que a gente pega madeira, né, velho? É, pega madeira, pega... Ih, caramba, que é um monte de... Ah, tá. Quebrou os negócios debaixo aqui. Multifuncionalidade. Multifuncionalidade. Vou pegar mais animais aí, tá em cima ali, né, Caio? É, tem mais animais aqui. É um monte ali. Nossa, mas tem muitos animais aqui. Tem, tem, vamos fazer a festa aí. Pegar ovelhinha dessa vez. Eita! Nossa, chegou a H aqui. Eita, aqui é aquela mansãozona lá, Caio. Mansão? É, dos... Como é que é o nome deles? Sei lá. Aqueles carinha doido? É, Pillager? Dos Pillagers, exatamente, mano. Caraca, que maneiro. Será que tem... Eu acho que é essa mansão dos Pillagers, né? Será que tem baú OP aqui? Um loot OP? Bom, não sei. Olha, velho, os caras são bons, mano. Meu Deus, que negócio da hora. Os caras são bons, olha lá. Eles fazem uns pixel art nos negócios. Manda da hora. Mano, que da hora, velho. Olha que maneiro. Olha, tem um lugar pra subir aqui, K.R. Vem cá. Vamos ver, vamos ver. Tem, 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 tem. Vem cá que eu vou subir. A parte de baixo toda, já? Não, mas eu acho que só deve ter coisa na parte de cima. Eu acho que só tem coisa na parte de cima. Ó, não, a parte de cima tem que ter, é doido. Ó, tem um gatinho aqui, meu. Ah, um gatinho. Tem outro gatinho. Que legal. Tem outra coisa OP. É um gatinho que não se derrota. É um gatinho de pixel art. Ah, tá. Entendeu? Ah, aqui não tem nada também. Parece que não tem nada. Parece que é só uma bela casa pra você aproveitar. Não, mas eu sei que aqui tem baú agora. Onde tem baú? Onde é que tá esse baú? Tá escondido o baú. Olha a florzinha. É, pode ser que esteja escondido, não sei. Não sei onde fica o baú dessa casa aqui. Tem uma parte pra subir aqui, será que tá aqui não? Tem mais lugar pra subir? Aqui, achei o baú, viu? Era aqui mesmo. Ah, então. Era exatamente aí que eu tava falando. Peguei tudo, tudo. Essa sala é meu, 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 meu. Brincadeira, tem muita coisa aqui. Mano! Divide aí, meu. Mano! Cadê tu? Olha só. Tem outra. Será que tem outra sala igual a essa aí? Meu Deus do céu, Kens. Ó, tem uma sala aqui igual a essa, mas não é igual a essa, não. Aqui, toma pra você. Aqui, joga aí embaixo, joga aí embaixo. Nossa, olha essa aqui. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Isso aqui é uma arena? Parece que é. Caramba. Aqui, Kens, tamo jogar pra você aí, ó. Isso aqui. Não, 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 tô subindo. Tá subindo? Ah, tá. Olha! Caraca! Isso aqui. Uma picaretona, mano. E a... Ué, outra picareta? Por que você me deu duas picaretas? Ah, eu vou descer, porque eu tô aqui em cima, então ela tá caindo errado. Aqui, ó. Vou dar pra você aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Uma Elytra, OP. Uma Elytra, mano. Peitoral também, peitoral pra você ir. Peitoral. Uou! Eu vou usar a Elytra agora, né? Eu vou usar a Elytra. Toma aqui, fogo, então. Toma a metade aí, toma. Tá, mas a Elytra é mais forte do que o negócio, porque dá pra proteção. É isso, é isso. Drupou pouca coisa. Aí eu dupo uma picareta aqui, uma espada, um arco, uma pesão. Não, mas já dá pra gente pegar mais animais aqui, ou sei lá, alguns outros mobs e já sair daqui, ó. Né? Caraca, que maneiro. Vamos ver qual vai ser o próximo. Tem um pouquinho, tem um pouquinho, Caio. Tem um velhinho aí, vai, vai, vai. Testa um pouquinho. Deixa, 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 deixa. Vai lá, vai lá. Toma. Eita, meu Deus do céu. Ah, um íngulo. Ok, tem nada aqui dentro. Tem sim. Tem, o quê? Aqui embaixo aqui? Segredo. Ah, já sabia que tinha coisa aqui embaixo. Segredo do íngulo, segredo do íngulo. Agora é o que é o baú. Você abriu o primeiro baú lá, agora eu abro esse aqui. Tá bom, vai lá, vai lá. Você tá na frente mesmo? Onde tá o baú? Ih. O quê? Tem coisa boa, meu. Tem coisa muito boa aqui, ó. Tipo o quê? Velocidade 5. Abre aí, pô. Só você ver. Mas a dourada é minha. Cata aí. Ó. Brincadeira, brincadeira. Não, mas pode ficar, eu tenho 3, eu tenho 3 aqui. Uhum. Eu tô subindo de novo aqui, já vou lá ver outro bichinho lá. Vamos embora pro próximo. Opa, tem um flecha aqui, cara. Tem flecha aí, tem flecha aí? Flecha não. Eu também consegui uma besta aqui, mas não... Tem uma calça aqui de diamante, você quer? Quero. Tá, beleza. Com proteção 10. Olha, nossa, tem um monte de bichinho aqui, ó. Ovelha. Ô, beleza. Pera aí, tô subindo. Muito bem, meu bem. Ah, meu Deus. O que que tu fez, velho? Eu te tapei, né? Me prendeu aqui embaixo. Falei pra você esperar, cara. Que caro ansioso, meu. Eu pensei a gente ter subido. Cadê? Vou te ajudar. Agora me ajuda também. Nem sei onde é que você tá. Tô preso aqui embaixo do iglu. Embaixo do iglu. Ah, achei. Opa, e aí? Opa, e aí, cabeçudo? Foi mal. Toma aqui, toma aqui, ó. Ah, é verdade. Aqui. Toma. Valeu. Até te dá uma flechada, né, meu? Que isso? Mais uma aqui, ó. Pode? Pode, vai lá. Toma. Eita. Meu Deus. Opa, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, esse aqui é bom. Só que tem cheio de pico, cuidado. Nossa, mano. Desci aqui, já vou direto lá pro meio. Nada de bom. Eu já tô aqui. Já? Já, eu tô pegando as coisas aqui, ó. Tô nem aí, meu. Que isso, cara? Deixa eu ver o outro. Ó, tem olho do Andy, velho. Bloco de diálogo. Olho do Andy. E a picareta tá na boladona. Cadê a picareta? Não, cadê, né? Onde é que será que tá a picareta? Cadê a picareta, cara? Nossa, tadinha da picareta. Tadinha da picareta, pegar bloco de oito. Tadinha da picareta. Será que a gente derrotar o... Ah, não tem. Os piglins. Tem piglins, tá nem em cima. Tem, eu não vi nenhum. Tem, tá nem em cima. Calma, então. Ai, meu Deus, quase que eu caí na lava. Tem que achar ele. Não sei, mas eu vi. Eu tava descendo, eu vi os piglins. Ah, tu tá doido, Caio. Você só pode. Não tô, não. Tô falando sério. A não sei se sumiu, né? Provavelmente sumiu, então. Porque não tem mais nenhum piglin aqui, não. É, porque tinha. Hum... Lá, lá fora que você... Lá, lá fora que você tá ficando doido. Eita! Nossa, agora eu fui brabo com a Eritra. Agora eu vou derrotar mais uma aqui, ó. A vaquinha. Eu passei, eita. Mais um negócio desse. Outro lugar. Ai, meu Deus, eu não quero mais isso. Ah, mas pelo menos tem sido esses dois. Opa, eu ouvi piglin mesmo agora. Então, o que eu tô falando? Tem piglin. Ó, eu tô vendo também. Ah lá, tem mesmo. Ali tem, tá ali, ó. Falei com você? Caramba. Ah, caiu! E aí, construiu? Não, eu caí na lava aqui, ó. Ah, mas aí sumiram, piglins. Provavelmente sumiram, né? Eu não consegui ver. Aqui, eu caí na lava. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que que houve? O que que houve? O que que houve? Um monte de coisa aqui de netherite. E aqui um monte de nada. É, um monte de nada. E um monte de maçã dourada aqui também. O que que é esse negócio de velocidade aqui? Nossa, tô queimando infinitamente. Caraca, maluco. Olha aqui, essa é a bota de netherite aqui. O que? O que que é isso aqui? A bota de netherite ali, ó. A botinha de netherite? Bota de netherite. Até agora não tem flecha, né? Até agora nós chamamos flecha. Não, nós chamamos flecha. Verdade, véi. Poxa, que chato. Tinha piglins aqui, mas eles foram embora. Foram embora. Desistindo. Eu acho que eles somem a partir do momento que a gente cai tudo lá. A gente cai, vai lá pra baixo. Ai, 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 ai. Cai na lava, cai na lava, cai na lava. Ah, mas é de boa, véi. Dá pra cair na lava tranquilo, porque nosso set é fortão. É, agora, porque o meu set era fraquinho. Ah, tá, pega o porquinho aqui. Toma, achei mais um. Tô subindo aqui, ó. Sobe, sobe, sobe. Esse gloo aqui é raríssimo. Eu acho que eu nunca vi num game pré normal. Eu já. Uma vez só. Caramba, que maneiro. Por isso que é bem raro, entendeu? Cadê você? Tô aqui, ó. Tô aqui embaixo de tudo. 30 aí. Nossa, dois blocos de diamante Ó, dá até pra sincerar o Minecraft, mano Dá mesmo, é verdade Ó, tem pressa, velho Meu Deus do céu Eu vou pegar esse salveirinho que tá aqui, quero ver Ah, é um barco Ah, barco é ruim, não quero barco O barco já foi O barco é bom O barco já foi Ai, pedi quase tudo de negócio aqui Esse barco é ruim, esse barco não tem nada Galinha Olha, eu engluo de novo Nossa, mano, tem um monte de gingerbread aqui, velho Vamos lá, desce aí E um bloco e uma pá e mais olhos do fim E aqui, um capacete É flecha, beleza Tem flecha aqui Nossa, muito ferro e é isso Só E é isso, né E é isso, é isso Beleza Calma aí, então Ó, 64 foguinhos Vou ter que subir aqui na Não consegui Vamos parar de subir Agora vamos ver qual outro Será que se a gente derrotar mob diferente Deve dropar coisa diferente? Talvez Estrutura diferente Porque não dropou ainda Astrohold Astrohold, né Astrohold, né Mas eu sei que vem stronghold Isso tem que dar sorte de mim Tá, então vamos Então vamos tentar aqui Vamos, vamos É bom que a gente consegue zerar, né Imagina, a gente consegue zerar É, se tiver stronghold A gente consegue zerar Aham Uma vila, uma vila, uma vila Ah, boa Na vila não tem nada de bom Sério? Aham, na vila os drops não são AP E o gatinho, mano Gatinho volta Meu Deus, esse gatinho corre muito, hein Caramba Gato corre muito Não dá, gato é muito mais rápido que eu Gato é rápido demais Cadê você? Tomou um Tô correndo Tô correndo atrás do gatinho Vai ter pra você Pronto Toma mais um Mais um, mais um, mais um Pô aqui contigo Mais um Merdeu do céu, merdeu do céu Ih, caiu Errou o gatinho O gatinho vai morrer sozinho, Tadinho Tá doido aqui, ó 10 a 0 gatinho Olha Foi Ah, eu pensei que foi stronghold Mas não tem nada a ver Esse negócio aqui é É End City Mas não tem drop aqui, não? Tem Mas é lá em cima de tudo E acho que nem vale a pena Então vá lá Vamos lá Tem até aérea traqueça Eu sei, mas é difícil de voar pra lá Pra cima Conseguiu? Consegui Eu não consigo Sobe Consegui agora É porque agora eu tô já conseguindo Aqui, achou o baú Olha, valeu a pena Só que eu não consegui abrir Ah, eu não consigo subir Eu não consegui abrir Ai, meu Deus, peraí Para de cair O que você conseguiu abrir? O que que houve? Eu tô caindo Achei que tava acontecendo Ah, morcego O que que houve? Aqui Um barquinho Não é tão a pena assim não É, o barquinho é ruim mesmo, né? O barquinho não vem ao peito É, o barquinho não vem Olha Nossa, agora veio coisa Nossa, veio as coisas muito boas Ah, em sopado suspeito Meu Deus, clica direito, K.R Eu vou tomar em sopado suspeito, hein, K.R Dessa vez é minha vez Sopado suspeito Boa, toma aí, toma aí Nossa, tô cheio de maçã no dourado aqui, cara Eu tenho que ficar com fome primeiro Eu tenho que ficar com fome primeiro Ó, tô com muito arco aqui Muito arco é muito bom, né? Iglu Tchau, vaquinha Tchau, vaquinha O que que houve? Colocar aqui, meio peitoral Vila Vai mais um, mais um Olha, um baú do Baú do Bastião Baú do Iglu Como é que é o nome? Não sei, cara Será que vem Struggle Road mesmo? Cara, se você quebrar alguma coisa Não apareceu nada A Struggle Road foi embaixo da terra É sério? Aham Você bateu no bicho E não apareceu nada A Struggle Road foi lá embaixo Tá, então eu acho que aqui Deve ter uma Struggle Road Então desce aí Dá uma olhadinha Que provavelmente tem Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver se tem uma Struggle Road Aqui por baixo É... Uma Struggle Road Não tem não, K.R Ih, então você deu azar Meu Deus Meu Deus Aqui brilhou sem querer Não, pera Nossa, veio muita coisa aqui Nossa, veio muita coisa Meu Deus Quero ver o que que vem Não é, K.R Não tem Struggle Road Nenhuma, que não Ih, então deu azar Nossa, tô com um monte de arco forte aqui Você quer algum? Ah não Tem uma Struggle Road aqui, velho Ih, eu falei? Tem um Struggle Road debaixo do barco Caraca, sério? Sério? Que da hora Meu Deus Como tinha um Struggle Road aqui Eu não sabia Olha isso Ih, eu falei com você que tinha? Falei com você que tinha? Caraca, mano Vamos fazer o Minecraft Vamos fazer o Minecraft Vamos, vamos, vamos Eu só tenho quatro olhinhos Eu tenho... Ih, não tem nenhum Aqui já tem... Falta cinco, então, K.R Ai Tá, aqui não veio um barco Não quero nada Vem cá Olha, foi mais um negócio do Andy aqui, ó Falta cinco olhos Falta cinco olhos Opa, ela dropou mais um negócio dos Pignons aqui Nossa, que maneiro Manda de estrutura aqui, cara Tenta achar mais olhos Cinco olhos e a gente consegue Beleza, eu vou lá no... Na parte de cima da... Ah Da negócio da Andy aqui, ó Vou pegar os Lutes Vou pegar bastante madeira Que assim, eu faço uma torre aqui Pra indicar que aqui É a Stronghold Ele em cima Coloca um bloco de ouro Ó, tem Enderpeel aqui Não, Enderpeel eu tenho também Enderpeel tem, beleza Ah, o que tem aqui? Diamante Quero diamante Não quero diamante Aqui, mais fogos Beleza, consegui mais fogos Será que dos villagers Dropa alguma coisa, Kair? Eu acho que não Acho que dos villagers não Dropa sim Acabei de... Acabou de coisar um barco aqui, ó Sabia que eu dropava, pô? Falei que eu dropava? O barco não tem Você falou que não dropava Não, eu? Você Não, eu não falei Não, eu não falei nada Não falei não Cadê os outros villagers? Ah, não troca o... Coisa aqui, ó Desce aqui Vamos procurar Ai, deixa eu aqui Fazer umas cavalinhas ali Ai Você botou a estrutura Dedicada nesse negócio aí E agora? Toma Eita, parece um negócio Do Nether aqui, ó Tadinha da vaquinha Vou derrotar ela Pra ver se ela faz Essa casa aqui de novo Isso aqui de novo Vem, galinha Tô, tô travado Ai, meu Deus do céu Meu Deus, tô precisando Um monte de estrutura aqui, cara Caramba Que que é isso aqui? Que isso? Mais um negocinho Do que dos piglets Vou dar uma olhada O negocinho dos piglets Tem dois baús? Isso é bom Falta um capacete pra mim Deixa eu ver Nada É, imaginei E nada também Meu Deus É difícil o olho, hein Caramba É, pegar o olho é difícil Mas a gente vai conseguir Calma aí Tem um baúzinho aqui E... Aê, aê Conseguiu? Só falta um Só falta um Beleza Tem negócio do... Ah, não tem Só o negócio do Nether Só falta um, meu Só falta um, meu Só falta umzinho Ai, cai num buraco aqui, ó Não precisa de muito Que aí é um só Ah, eu não achei Achei que eu achei Força 5, não Ah Ai, 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 ai Quase Meu Deus, a gente fez um... Nossa, a gente fez um estrago Com esse negócio aqui, cara Eu só vou precisar de flecha, né Que eu não tenho flecha Eu tenho flecha aqui, ó Meu arco tem infinidade E eu tenho um arco aqui Com infinidade pra você também Hum, isso é ótimo Deixa eu jogar essas coisas fora aqui Que eu tô muito... Você quer um capacete? Tem um capacete aqui, ó Eu quero, tô sem um capacete Eu tenho um capacete aqui pra você Só um capacetinho Tá ótimo Tem um capacetinho aqui pra você Ah, caiu, eu acho que já dá Já dá? Ou será que não? Então vambora Não, peraí Eu acho que não sei Acho que você não sabe Achei, achei, achei Boa Tô indo pra ele então Nossa, tem um machadão Com afiação 10 aqui, véi Que isso? Machadão com afiação 10 Você tem noção do que é isso? Tem, porque eu tenho um De nada ele ainda Isso é ótimo, meu amigo Então vambora Ótíssimo Vambora aqui Tama aqui o seu capacete Um arco pra você E uma flechinha pra você Ah, peraí Peraí que agora eu tô perdido, hein Capacete Onde é que tava a Stronghold? Arco E flechinha Beleza A Stronghold tá bem aqui, ó Vem cá Você acha que eu sou bobo? Não sou nem um pouco bobo, Ké Gente, perdi de vista Perdi nada Aqui é a Stronghold Ah, beleza E aqui 3 Nossa, pertinho Que legal Tá vendo? Tô falando com você, ó 1, 2, 3, 4, 5 Partiu Bora, mano Agora é a hora de zerar um Zerar o Minecraft Vamos zerar o Minecraft Nossa, errei feioso Eu vi Eu ia acertar, mas você passou de repente Porque eu acertei você Boa Aí, errei Sobe Errei Ah não, acertei Acertou Acertei de novo Agora aquilo lá Vai, vai Voa Vou acertar o dragão no ar, hein Vou acertar o dragão no ar Eita, acertei mesmo Acertou? Boa Eita, faltou Faltou esse aqui Calma aí Calma aí Faltou esse aqui Me dá uma tridentada Boa Já era, meu Quase me quebrei tudo aqui Cadê? Deixa eu comer uma maçã dourada Vou jogar tridente Nunca eu joguei tridente No Ender, vai ser bom Errei É horrível Nem acertar, acerto Né? Vai, 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 vai Nossa, que maneiro isso aqui, cara Toma Vem, vem, vem Ender Toma essa Vai descer, vai descer É agora É agora, é agora, é agora Eita, fica parada aí, doido Toma essa, Ender Dragon Caraca, tá Já era, já era Ender Dragon Né? Não é? Um monte de espada forte aqui que a gente tem Subiu Na verdade, eu tenho um Um machadão, velho Eu tenho um machadão fortão também É agora Se ficar assim, derrota Se ficar assim, derrota, meu amigo Não adianta Bom, galera Zeramos o Minecraft aqui Com os mobs dropando estrutura OP Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E pra ganhar um salve é bem facinho Como é que faz, K.R.? É só comentar o seu nome E a sua idade Você pode ganhar um salve aqui no vídeo E ganhar um coraçãozinho no seu comentário Exatamente É hora de fazer o que a gente sempre faz De pegar o ovo do Ender Meu Deus do céu Não quero mais pegar o ovo do Ender Toma essa Errei tudo, errei tudo aqui, ó Ai, eu caí Por que que eu tô caindo? Só vou Só vou Só vou mesmo Antes, só vou também, ó Calma Bom, beleza, galera Foi isso aí Até a próxima aventura E falou Tchau Tchau Tchau